A CIDADE NO BRASIL Mas, tu conheces este tipo? Sim Este é o Drake Ah Desculpa Então, do que é que andas à procura nesta miséria? Vais saquear alguns templos? Assaltar o museu? Também é bom voltar a ver-te Suponho que estás aqui Numa cruzada nobre, certo? Andamos atrás de um criminoso de guerra fugitivo Zoran Lazarevich, já ouviste falar? Não é trabalho da NATO? Eles acham que ele morreu Que foi morto num bombardeamento Ah, estás aqui para provar o contrário Sabes, este tipo é um monstro, Nate Estou a falar de tortura, mutilações, execuções em massa Mas agora ele está a planejar algo de novo Mas porquê aqui? Porquê destruir a cidade? Não faz qualquer sentido Não Diz-me que não tens nada a ver com isto Isso é ridículo Estás aí, Nate Acho que os despistei Está tudo bem Chloe, eles são jornalistas Bem Temos que seguir se quisermos ficar um passo à frente do Lazarevich Por isso Oh, não, Nate Espera, espera Não tires conclusões precipitadas, Helena Ah, desculpem Mas vocês têm um passado, certo? Ah, Helena Fischer Um modelo do ano passado Engraçadinha Ah Pois Não, não Ainda bem que estás a achar piada Bem, eu nunca pensei que tu gostasses do tipo doce, frágil e inocente É só isso Ficas a saber que ela é muito mais dura do que parece Ah Ah, o quê? Ela partiu-te o coração Oh, por favor Tenho razão Não tenho Talvez eu tenha partido dela Pois claro, casa nova Nós temos de ir andando Ah, espera Ah, eles vêm connosco Estás a falar a sério? Sim, estou Não posso deixá-los aqui no meio desta confusão Eles só vão atrasar-nos e se formos apanhados Se o Lazarevich nos apanhar juntos Eu não os vou deixar aqui Não tens de ser sempre um herói, sabes? Nate Não te esqueças com quem é que vieste, está bem? Sim, está bem Mas vêm connosco na mesma Não precisamos de ajuda, Nate Obrigada Eu pensava duas vezes Merda Corram Cuidado Eu não procuro os problemas 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 Eu 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 procuro os problemas Bela pontaria para uma jornalista Tem sido alguma prática Não podemos parar Ajuda-me com esta porta Aos três Um, dois, três É isso Obrigada Boa Como é que vamos conseguir atravessar? Há uma escada, ali ao fundo E que tal passarmos a nado? As correntes são muito fortes Não Bem pensado Bem, assim chegamos a meio caminho Anda, ajude-te a subir Obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Aqui devemos estar a salvo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.